Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar hoje é uma das luvas mais pedidas aqui no canal nos últimos tempos É a incrível Nike Vapor Grip 2019 É pessoal, vocês devem ter visto essa luva nas mãos do Alisson E de diversos outros goleiros mundo afora Eu vou apresentar pra vocês Inclusive eu queria já dizer que nós temos alguns pares disponíveis em nossa loja Eu Jogo no gol.com.br Luva original, pessoal, é muito difícil você encontrar essa luva original no Brasil Então essa aqui é a original, vinda da Nike Brasil Olha só, vocês podem ver aqui que tá as instruções em português Não é uma luva chinesa, tá bom gente? Luva original que você encontra na nossa loja Então agora vamos abrir e conhecer um pouquinho dessa coisa linda aqui Vamos lá, aqui está, vou mostrar pra vocês aqui no Close em detalhes Bom gente, particularmente falando, esse pra mim é o modelo, é a cor mais bonita de todas as Vapor Grip que eu já vi atualmente, né? Do modelo 2018 pra frente Gostei demais dessa cor, achei que chama atenção E ficou clean, não é uma luva colorida em excesso, não é uma luva toda preta Então era uma luva que ficou bem bonita É o azul com esse verde limão aqui entre os dedos e a palma branca Ficou muito legal mesmo E vamos falar um pouquinho das diferenças dessa para o modelo 2018 Começando analisando aqui o dorso O dorso já é padrão da Nike Eles utilizam uma peça única de látex natural no dorso Uma única peça A cinta dela é uma cinta simples Porém também em látex E agora na versão 2019 Eles colocaram o Nike GK em todas as luvas Todas elas vêm com o Nike GK aqui na cinta Aí você pergunta assim Ah, mas talvez a que eu vi o Alisson jogando não tem o Nike GK Por quê? Porque é uma luva promo As luvas promos não veem isso Por questões de publicidade na televisão O tamanho da publicidade Então eles não tem esse detalhe aqui A luva promo que o goleiro na televisão usa vai ser lisa Vai ter a cinta lisa Inclusive tenho uma curiosidade para falar para vocês Não sei se vocês repararam no jogo do Liverpool contra o Flamengo Que o Alisson jogou com uma fita branca aqui na frente Uma fita crepe Cobrindo o símbolo da Nike Por quê? Por causa do regulamento da competição Não permite uma logomarca tão grande assim como essa na luva Inclusive para a Copa do Mundo Eles também tiveram esse problema Por questões de tamanho da marca A Nike desenvolveu a luva promo Com uma logo bem pequenininha Assim Características da luva promo da Copa de 2018 Porém no modelo 2019 Como não havia Copa do Mundo Eles fizeram todas elas Inclusive as promo Com um símbolo bem grande Aí chegou na hora do regulamento do Mundial de Clubes Não foi permitido usar Então eles tiveram que pôr uma fita Tá? Mas é isso gente Agora voltando para a luva A gente tem aquela munhequeira elástica Uma coisa que eu gosto muito nessa luva É o tecido Deixa eu mostrar no detalhe aqui o tecido para vocês É um tecido bem elástico Tá? Passa bastante conforto Elasticidade E a luva fica certinha na mão gente Muito legal mesmo Vamos passar então para a Palma A Palma Como eu já falei Ela utiliza aqui o Já mostrei Ela utiliza o látex ACC All Conditionals Control O látex top de linha da Nike Látex profissional De 4mm Ela tem aqui um mini whole finger No dedão também Ou talvez seria um whole finger Eu acho que é um whole finger isso aqui Sim E vamos vestir Aliás Vamos calçar Assim que a gente fala Quando a gente se refere a luvas E vamos ver como ela fica Muito bem Já estou aqui então Usando a Vapor Grip 3 2019 Olha só É uma luva que fica extremamente justa na mão Essa aqui é tamanho 10 Como vocês sabem Eu uso 9 E para mim é o tamanho ideal Muita gente usa o tamanho normal Quem usa 9 usa 9 Quem usa 10 usa 10 Eu não aconselho Eu aconselho você utilizar Sempre um tamanho acima Essa luva Porque ela já é bem justa E se você usar ela muito apertada Se você usar ela certinha O risco de abrir a costura É grande Então é uma luva cara Não é uma luva barata Então você comprar uma Compra um número acima Para garantir uma maior durabilidade Na sua luva Beleza? Vamos mostrar para vocês aqui Olha o barulhinho que faz o grip Muito conforto Esse corte Esse corte da Nike Eu gosto muito É um corte híbrido Porque ele tem aqui Um whole finger aqui Whole finger aqui E flat no meio Eu gosto demais Desse corte Fica muito, muito bom Essa luva não tem lavagem O grip dela não está Grande coisa Porque ela não tem lavagem Essa luva aqui Ela é nova Ela está na nossa loja Mas É sensacional gente Aí assim O que mudou para 2018 Aqui Já falei para vocês Da cinta Que agora tem o Nike Aqui E aqui também O nome Vapor grip 3 Agora é aqui no dorso Olha Ele fica aqui Vapor grip plus Vapor grip mais É onde eles colocaram O nome da luva Anteriormente Era aqui Era aqui na cinta O nome Agora é ali Ficou legal Gostei gente E é isso pessoal É uma luva Sensacional Funciona muito bem Tanto em dias secos Como em dias chuvosos Uma luva de qualidade Profissional Que super Hiper aprovada Por diversos goleiros No mundo todo Então é isso pessoal Se você gostou da sua Vou deixar o link Aqui embaixo Para você comprar Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Para ajudar o nosso canal Se você não é inscrito Não espera mais Se inscreve No canal Beleza pessoal Vejo vocês então No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau